Se chama Liberdade Pois o nosso amigo se fala assim, justamente comigo, tá bem? O Espírito de Deus está Eu sou livre Eu sou livre O Espírito de Deus está Eu sou livre Aleluia! Você que tem fome Seja livre Você que está cansado Seja livre Que verdade está neste lugar Com misericórdia Com misericórdia e graça Com misericórdia e graça Com misericórdia e graça Com misericórdia e graça Você que tem fome Com misericórdia e graça Com misericórdia e graça Com misericórdia e graça Com misericórdia e graça Os Espírito de Deus estão Que eu e você Se você me vê Olhe para o céu Olhe para os dois E seja a minha vez Olhe para o céu Olhe para o ar Olhe para o céu и Obrigado. 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 Obrigado.